Estou simplesmente jogando na água para o diante, ok? Aqui criou-se uma área de lazer. Bom, mas foi feita alguma coisa. Está aí. Então, as maiores obras no Rio hoje de drenagem são a macro-drenagem da bacia de Chacarapagar e esta outra, na Praça da Bandeira, no Canal do Mangue. Bom, esta aqui tem, eu tenho um rio aqui, enxergo mal, Joana, Maracanã, Trapicheiros. No Trapicheiros, dois reservatórios. Aqui é Francisco Bicalho, aqui, ó. Esse que vem aqui, o Maracanã, ele é desviado e jogado na calha do Joana. Essa parte aqui do Joana é reforçada. Entra aqui num túnel extravasor, 2.400 metros, vai levando. Depois, no final aqui, um outro canal, 700 metros, e é jogado perto da Baía da Guanabara. Aqui tem um sistema eletromecânico de bombeamento, aqui. No rio Maracanã, aqui eu tenho... No rio Joana, desculpa. No rio Joana, eu tenho aqui dois reservatórios. Na verdade, apesar de estar na figura aí, quatro reservatórios, são cinco. O de Vila Isabel são dois. Aqui estão os reservatórios. Alto Grajaú, 50 mil metros cúbicos, no rio Jacó. Vila Isabel, dois reservatórios, somando os dois. 143, no rio Joana. Profundidade do reservatório, 32 metros. Tijuca, na rua Itor Brandão, 70 mil metros cúbicos. Rio Trapicheiros. Na praça da Bandeira, 18 mil, 12 metros. Aonde? Eu estou bem... Deutrão, não? Rapaz, é a minha idade aí, eu de vez em quando eu troco o B pelo R. Aqui a obra, foto da obra aí. 18 do mês passado, dia 18. Avançou aqui 70 metros. Desvio do Rio Joana. Estravazou. Aqui também é o desvio do Rio Joana. Aqui é a Praça da Bandeira. Aqui é uma solução de 1971, retomada em 89, atualizada em 2010 e que não deu prosseguimento. Extensão aqui de um túnel estravazou de 7.500 metros. Pegava o Joana, Maracanã, Rio dos Macacos, Rainha e vinha despejar aqui em Vidigal. No costão de Vidigal. Esse trecho de um quilômetro e meio já está construído. Batia, Zona Norte, a mesma zona que está sendo batida pelos piscinões. A Tijuca, Andaraí, Maracanã, Estácio, Praça da Bandeira e mais. A Zona Sul, Horto, Jardim Botânico, Lagoa e Gávea. Tem uns vizos aqui que vão parar na lagoa. Intercepta. E vem jogar aqui no Vidigal. Seção 4 por 5, declividade 0,3%. 4 vazões, 100 metros cúbicos por segundo. Prazo de obra, 3 anos. É, ideia. Ideia de grandeza. Tem essa solução. Cadê ele? Aqui está o Lebron. O túnel está aqui, ó. Vem cá, mas não dá pra ver direito. Ele está aqui, ó. Esse é o túnel extravasor. Em Vidigal, costão aqui, que nem a maia, está aí o túnel. Um quilômetro e meio aí pra dentro. Aqui é Tóquio. Sistema de drenagem de Tóquio, chamado de G-CANS. Também conhecido como o Templo. Templo, usado em filmes de Hollywood. Dimensão desse reservatório. 25 por 177 por 78 metros. 59 pilares. Custo desse sistema, 3 bilhões de dólares. Todo o sistema. Não é só reservatório. Reservatório, túnel, todo o sistema. 3 bilhões. Construído em 14 anos. Mais imagens. Aqui o túnel. 10 metros de diâmetro, o túnel. A 50 metros de profundidade. Aí o poço aqui. Além daquele reservatório, tem os poços. 32 metros de diâmetro de poço. 65 metros de profundidade. Em vez de bomba, é turbina. Pra bobear água. 200 metros cúbicos por segundo. O dobro do sistema que está sendo construído no canal do Mangue. O dobro. Conclusão. O objetivo da drenagem urbana. Controlar a erosão. Proteger o pavimento. Reduzir o transporte de sedimentos. Evitando o assoreamento dos recursos hídricos. Preservar os recursos hídricos. Melhorar o bem-estar e a saúde da população. Existem profundas relações entre o desenvolvimento sustentado e responsável. A proteção ambiental. A redução dos desastres. E o bem-estar social. Isso tudo está miscuído. Essas são as referências bibliográficas. O site da Rio. Vocês são de obras do Rio. O clube de engenharia também eu consultei. E mais uma série de bibliografia aqui adiante. Esse aqui é meu nome. Esse aqui é meu e-mail. Acabei. Como sobrou tempo, eu vou mostrar agora uma comparação entre reservatórios e túneis extravasores. Tem algumas declarações interessantes aqui de pessoas. Por exemplo, do clube de engenharia, ressaltando a importância de uma campanha de educação ambiental, que é preciso esclarecer a população, fazer entender que ela também precisa ser responsável pela sua própria segurança. Isso aqui é do clube de engenharia. Essa outra declaração do Saião, que os cargos da administração pública têm que ser ocupados por especialistas, reconhecidas a capacidade técnica, e que as licitações devem prevenciar não só o menor preço, mas também a qualidade. da socióloga Inês de Silva Magalhães, falando para não deixar o morador voltar para as áreas de risco, não deixar o morador morar em área de risco, é a socióloga, que é da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Esta outra aqui, do Canedo, Paulo Canedo, falando sobre usar o canal do mangue como reservatório, o próprio canal, isso é uma solução que devia ter sido estudada. Tem agora reservatório versus túnel. Reservatório, em branco, desvantagens, e em amarelo, vantagens. Desvantagem, que ele tem um volume de água que, ao ser atingido, o elimina do processo. O exoratório atingiu sua capacidade, está fora, já não controla mais nada. Ele trabalha por volume. O túnel trabalha por vazão. O exoratório trabalha por volume e o túnel trabalha por vazão. Essa diferença é crucial. Caso ele não seja aliviado na próxima chuva, também não vai participar. Torna-se depósito de lixo, esgoto e de todo tipo de sedimento, arrastado pelas enchentes. Um ambiente para o mau cheiro, poliferação de ratos e insetos, podendo se tornar um problema à saúde pública. Só opera com bombas e mão de obra. Precisa de força de trabalho. O túnel não precisa de força de trabalho. A gravidade leva. Contemplam apenas a zona norte da cidade, os reservatórios. Os custos envolvidos na implantação incluem desapropriações. Impactos sociais em ambientes muito maiores que o túnel extravasador e ambientais. Muitos aquíferos no rio são próximos à superfície. Estão no reservatório imerso. Requeram coragem e soluções estruturais caras. Quanto custa manter e operar um reservatório? Em São Paulo, hoje, estão trabalhando com manutenção de reservatório, retirando lixo. As cifras lá é da ordem de 10 milhões. Para limpar. Mas limpar não significa só tirar. Tem que arrumar um lugar para jogar. Tem que ter um atelo sanitário. Para aquilo que está sendo retirado. A ordem de grandeza, assim, para limpar um reservatório, deve dar uns, sei lá, uns 600 mil. Coisa dessa ordem de grandeza. Não é só retirar. Retirar ou ter um lugar para fazer o tratamento. Haverá um grande volume ocupando o espaço do lençol freático. O que terá esse lençol freático com as fundações próximas à obra? Já ouviu falar de barragem, barragem subterrânea? Se você, se tem um lençol freático, você cria uma obra embaixo da terra, ela funciona como barragem dentro da terra. Se construir um lençol pontual, de grande profundidade no local, o que vai, foi estudado isso, o que irá acontecer com as fundações vizinhas? Foi criada uma barragem ali. Vantagens. À medida que cada reservatório é construído, vai aliviando a inundação. O túnel não faz isso. Cada reservatório que eu inauguro, já está aliviando a inundação. Cada um. O prazo para realizar a obra é um terço menor que o túnel. O prazo. Há menor risco de prazo nesse empreendimento para as Olimpíadas. Então, do ponto de vista do evento, é a solução de menor risco. Túnel. Desvantagem. Quase todo em granito, deverá ser caro. Construído de juzante para montante, precisa ficar todo pronto para poder atuar na Praça da Bandeira. O prazo para realizar é 50% maior que o reservatório. Há risco de prazo para as Olimpíadas. As cidades estão levando a infraestrutura para o... Isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui, ó. As cidades estão levando a infraestrutura para o subsolo. É preciso disciplinar esse espaço para que não haja interferências futuras entre sistemas. A visão além da obra. É no futuro da cidade. As cidades já estão todas indo para baixo. Já subiram para os viadutos. Agora estão descendo. Estão descendo para o subsolo. Vantagem. Não é limitado por volume, apenas vazão. Vantagem do túnel. Portanto, o tempo todo ele está esvaziando a enchente. Diferente do reservatório. Contempla a zona norte e sul. Opera por gravidade e praticamente independe de força de trabalho. Impactos sociais e mentais muito menores do que os piscinões. Então isso é uma comparação entre piscinão e túnel. Extravasor. Bom, está aberto os debates então. Agradecendo ao engenheiro Francisco. E aberto as perguntas para cada um se colocar. Mas era bom que se falasse ao microfone para poder ser gravado. E uma outra informação. A palestra está sendo televisionada. E quem desejar um CD ou um DVD sobre a palestra é se inscrever com a nossa secretária na diretoria, na secretaria Lenice, no 21º andar. Bom, doutor Francisco, boa noite para todos. Parabéns aí pela palestra. Foi muito boa, muito lucidativa. Eu queria lhe dizer que o clube de engenharia formou uma comissão e ela é totalmente favorável ao turno extravasor. O extravasor mesmo de fato, porque na outra solução do piscinão, até a prefeitura passou a adotar também o nome de extravasor. Foi utilizado depois, talvez, para minimizar a questão de extravasor. Na verdade, por gravidade, nós podemos... O projeto da Rio Águas imita uma solução paulista, onde não tem mar para jogar. Nós aqui temos um mar para jogar. E temos 1.500 metros prontos, como o senhor mostrou na revista. Aqui eu tenho uma matéria no tempo do estado da Guanabara, onde já falaram do turno extravasor. Eu tenho até um desenho, em 1960, mas a Rio Águas não conhecia. A Rio Águas desconhecia isso. O projeto era da Tornodotécnica. E, na verdade, o túnel extravasor causa mínimo impacto ambiental durante as obras, não incomodando a população. Aquele desvio que o senhor mostrou do túnel extravasor, para depois levar um canal, vai dar um impacto ambiental fortíssimo. E o túnel em rocha, apesar de ser caro, facilita muito as obras. De maneira que queria só fazer a minha pergunta assim. Nós seríamos favoráveis aos piscinões na Baixada Fluminense, onde já havia dois pôldres projetados que o governo não fez, apesar de ter recurso. Está certo. Na Baixada não tem declividade suficiente. Os rios do Rio de Janeiro são curtos, não se enquadram com o Brumenau. O Itajaí vem lá de longe. São rios de oito quilômetros, que o primeiro terço é muito íngreme, e o terço é superior, e os dois terços são com uma declividade bem menor, e aí é para manter a vazão extravasa, como o senhor mostrou na Pacheco Leão. Eu queria só que o senhor comparasse de novo, reiterasse, se o senhor, eu queria ver a sua opinião, se estamos entregando bem o dinheiro nos piscinões, com essa manutenção, já que nós temos o mar para aproveitar, e não estamos aproveitando. Bom, o Tuna Estravasor, de 71, joga a água no mar aberto. Esse aí está jogando a Bahia. Nós temos o problema de assoreamento do porto. Então, e a Baía da Guaralha já está muito poluída. E essas águas são muito ricas em esgoto. Nós estamos levando para a Bahia esse esgoto. Era muito importante que, na origem, houvesse determinado cuidado com o esgoto, com a sujeira, com os lixos, de maneira a que, no sistema, entre essas coisas mais limpas, tem um engenheiro lá trabalhando. Seria interessante ouvi-los também, ver por que é que seguisse o caminho. Eu imagino que tenha sido, tem uma componente muito forte aí nas obras. Uma delas é prazo e o outro é efetividade. Porque cada piscinão que você for fazendo, ele já vai começar a operar. Ele já começou a fazer a praça-bandeira, o primeiro. Então, a praça-bandeira já vai começar a ter uma retirada de água. O túnel, tinha que esperar ele vir. Ia demorar. E como as Olimpíadas estão em cima, e como nós temos problemas de meio ambiente, problemas de recursos jurídicos, e, de repente, pinta uma denúncia, e uma coisa que se começou e fica pelo caminho. Então, o túnel, ele gera mais risco. Seria a melhor solução técnica. Porque atende a mais pessoas, resolve mais problemas, eu acho ele mais eficaz, e depende muito de manutenção, porque coisa pública que depende de manutenção é ruim. quanto menos a coisa pública independente de manutenção, melhor ela funciona. É melhor um Fusca. Eu ando na cidade, isso é no meu tempo, né? Eu ando na cidade, andando no meio rural, e ele funciona o tempo todo. Certo? Então, o que a gente chama em mecânica, na área de mecânica, em gênero e mecânica, de sistema robusto. Sistema robusto o que é? Um sistema que, alterando as condições ambientais em que ele opera, ele continua operando, fazendo as suas funções. O túnel extravasor é mais robusto, do ponto de vista funcional. ele continua operando, ele continua retirando água o tempo todo. O outro não. Requer manutenção, manutenção pública, aí dói. Falou em coisa pública, em manutenção, né? O senhor quer falar alguma coisa? Bom, complementando aqui, na discussão aqui do Clube de Engenharia, Carneiro estava na discussão e tal, eu só tenho uma dúvida, porque eu não vi o estudo do túnel extravasor, o que está faltando? Bom, em primeiro lugar, piscinão, Inês é morta, já está sendo...